Hey guys, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é de finalização Eu vim aqui testar com vocês o creme SOS Cachos Que é de coco, tá salunai Eu nunca testei no meu cabelo, eu não sei como é que vai ficar Mas vamos lá ver juntos como é que vai ficar Vocês não fazem ideia Desde quando que eu tô a correr através desse creme Normalmente eu compro os meus frutinhos de cabelo Em São Vicente, eu peço pra mim ir arrumar comprar Em São Vicente, e aí eu me envia pra ir do sábado Porque em São Vicente os frutinhos são bem mais baratos E sempre que eu pedia pra Comprar esse creme, não tinha Tava esgotado Então dessa vez eu consegui comprar, eu vou testar Eu tinha mostrado nos stories E algumas falaram que é ótimo Dá muita definição, dá muito brilho E então vamos lá ver Como é que vai ficar no meu cabelo É o creme para os tipos 2, 3 e 4 E é para cabelos ressecados e sem vida Não é que o meu cabelo esteja assim Bom, o que é que ele garante? Ele garante controle do frizz Ultra-desembaraço, anti-rassecamento E brilho extremo E o que é que ele tem na sua composição? Óleo de coco E ele também tem manteiga de coco Que arrida em ácidos graxos É ideal para gastar o óleo que acaba danificado Além disso, é uma excelente hidrata natural Com extrema capacidade alimentante Proporcionando sedosidade, força E brilho extremo aos fios Enfim, então Tem simplesmente óleo de coco e manteiga de coco Então eu acho que é tipo bem nutritivo Bom, a minha finalização vai ser a minha final de palma Agora vale Pensei que era mais consistente É bem cremoso só O cheiro é suave Não tem difícil de coco Exagerado Agora eu acho que eu já coloquei muito creme Passar essa abaixo aqui É, exagerei aqui Deixa eu ficar aqui Nossa Nossa, sou bem exagerada Nossa, utilizo o cabo Perfeito Chegada Ele garante desembaraço Pelo menos Gente, primeiro exemplo é sorte Desembaraço muito bem Eu sinto que o cabelo suga bem E Nossa, eu sinto como se É como se fosse uma máscara de nutrição Muito boa Amém Nossa, isso vai dar essa definição Que as pessoas falaram Mas pronto O cabelo vai ficar bem nutrido Isso vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Finalizei o cabelo aqui, gente. Ó, o cabelo ficou assim. Eu vou ser sincera, eu não acho que o creme vai me dar muita definição no cabelo. Mas, por outro lado, eu acho que vai me dar muito volume. E ainda bem, porque eu estava a precisar de um creme mais leve para destacar um volumão. Mas pronto, esse aqui é o que é que eu acho. Nós estamos só no machismo mesmo. Vou esperar secar naturalmente. Vocês sabem que gosto de deixar secar naturalmente. Depois, eu venho aqui e mostro o resultado final. Mas, bom, não deu muita definição. Mas eu gostei do fato de eu sentir que, nossa, o cabelo fica bem nutrido com esse creme. Mas que é por conta da manteiga do coco. Eu acho que vai dar um resultado bem... Bem... Não sei, é como se fosse um tratamento. Então, vai ficar bem tratado mesmo. Enfim, vamos lá. Vamos secar naturalmente. Depois eu venho aqui e mostro para vocês. Vontem, gente. Esse aqui é o resultado do cabelo. De toda a finalização que eu fiz. Mas, como podem ver, o cabelo não está totalmente definidinho. E eu já esperava isso. Até porque eu meio que já conheço os cremes. Tipo, quando os cremes são para cabelos 2, 3 e 4. Eu já sei que eles não vão conseguir segurar muito bem os cachinhos do meu fio. Por serem cremes mais levinhos. Então, o cabelo não teve muita definição. Muito surreal aqui, como podem ver. Mas eu gostei pelo fato de me dar um pouco mais de volume no cabelo. Outra coisa é que eu sinto que o cabelo está super macio. Bem nutrido por conta dos olhos que o creme já tem. Então, isso aqui é um ponto bem positivo. Que eu gostei muito. Para quem está com o cabelo ressecado. Até porque ele garante anti-ressecamento. Então, para quem acha que o fio está muito ressecado. Muito seca e precisa de um brilho e de mais olhos. Eu aconselho a usar esse creme aqui para finalizar o cabelo, tá gente? Eu fiz os meus twists para dar volume no cabelo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei como é que eu estou dando volume atualmente. Para não usar muito secador. Então, eu fiz os twists. Deixei tipo meia hora. E depois eu só tirei e fui ajeitando com as mãos. Vou deixar no escasso para quem quiser ver o vídeo que eu estou a falar. E esse é o resultado do cabelo. Ficou assim. Está com balanço. Está com volume, como a gata aqui gosta. Está com um pouquinho de definição. Porque eu gosto desse mix de volume e definição. Então, para mim, está top. Está perfeito. Eu sugiro muito o creme, como eu falei. Porque, principalmente para quem está com o cabelo ressecado. Para quem fica finalizando e o cabelo fica. Ainda com o aspecto ressecado. Então, testa o creme. Já falo que não vai ter muita definição. Mas, para quem não é muito fixado isso na definição. Mas, super saudável mesmo. Eu aconselho a usar o creme. Bom, então é isso. Comenta aqui embaixo quem já usou o creme. O que é que achou desse resultado aqui também que eu quero saber. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Caso gostarem, já sabem. Não se esquecem de avaliar o vídeo. Clica no gostei. Inscreve-me no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!